Vá, Malicão Vá, Malicão Tens meu coração Oh, Vá, Malicão Teu brilho é sem igual Tuas paisagens lindas Teu espírito real Nas colinas verdes Nos campos a flore Em cada canto teu eu sinto A vida fluir No parque da cidade A natureza a cantar Entre rios e vales O amor a transbordar Museus e cultura Tesouro a explorar Em Fá, Malicão Sei que há algo a admirar Fá, Malicão Fá, Malicão Tens meu coração Oh, Vá, Malicão Teu brilho é sem igual Teu brilho é sem igual Tuas paisagens lindas Teu espírito leal Nas colinas verdes Nos campos a flore Em cada canto teu eu sinto A vida fluir No parque da cidade No parque da cidade A natureza a cantar Vá, Vá, Malicão Vá, Malicão A natureza a cantar Entre rios e vales O amor a transbordar Museus e cultura O tesouro a explorar Em Fá, Malicão Sempre há algo a admirar Fá, Malicão Fá, Malicão Tens meu coração Tens meu coração